Não está ainda muito desenvolvido, e isso para mim é mesmo uma das coisas que eu no fundo aponto para aquela que é a comunidade da gamification a nível mundial, estamos a envolver-nos pouco com os académicos e com os cientistas. Existem alguns trabalhos, muitos trabalhos individuais nessa pesquisa, agora a base que sustenta o poder dos jogos propriamente tido, essa é enorme, é objeto de estudo já desde há muito tempo, e obviamente há um livro que é o Flow, de um dos criadores da psicologia positiva, o Mihail Chihesk Mihai, tem assim um nome com 11 consoantes e com 3 vogais, que é muito complicado dizer, que realmente tu estás a ler aquele livro e ele no fundo relata experiências e traz todo o corpo científico que sustenta as atividades que ele chama autotélicas, que no fundo a atividade em si própria é mais importante que tudo o resto, no fundo a experiência que tu obtens através daquela atividade, e pode ser, e ele vai buscar imensos casos, pode ser na leitura, pode ser pessoas que sentem isso num passeio no parque, ele tem lá um caso curiosíssimo que no fundo é alguém que trabalhava numa linha de montagem, em que passou 30 anos da sua vida a apertar conjuntos de parafusos, só que ele transformou tudo aquilo num jogo, num jogo com desafios próprios e não sei o que, e não era partilhado, era mesmo algo dele e ele adorava fazer aquilo, portanto, aquilo que nós podemos imaginar de mais aborrecido, e no fundo um dos estereótipos da industrialização, não é? Retratado por tantos como o Chaplin, estar ali a apertar parafusos, ele tinha momentos de êxtase total, e nesta experiência autotélica tu tens aquilo, e era aí que eu queria chegar, quando estás a ler aquelas experiências todas, se tens alguma experiência de gamer, ou se conheces algum gamer, ou se tens algum gamer em tua casa, tu vais ver que aquilo identifica-se, ou seja, na experiência autotélica tu perdes sobretudo uma noção do ego, pá, tu não tens fome, tu não tens vontade de ir à casa de banho, tu lembras-te de respirar de vez em quando só, não é? E estás ali absorvido naquela tarefa. Portanto, obviamente, e claro, e hoje em dia inclusive, até e bem, não é? Muitos jogos são acusados de saber demais e explorar demais este lado da addiction dos jogadores, não é? Sobretudo jogos que se dizem freemium ou free, mas que na realidade desenvolvem altos mecanismos para o jogador, ok, é free, mas se eu gastar 99 cêntimos hoje, isto não dói nada, mas sim, acaba por doer e pode realmente levar, no fundo, a comportamentos de adição. Portanto, existe um grande corpo científico e os jogos levam, os jogos levam sobretudo o seu utilizador bastante a sério. E os jogos é daquela indústria que muito cedo, não era o caso nos anos 80, não era o caso nos anos 90, é muito no início deste século que começamos a ver os jogos ter este interesse pelos jogadores e ouvi-los e, no fundo, eu construo o meu jogo a partir daquilo que os meus jogadores gostam de jogar. E isto, na realidade, foi a maior riqueza que eu tirei da minha experiência nos board games e, sobretudo, nos role-playing games, que faço desde os 16 anos, foi perceber que o gozo do criador vinha do gozo que os seus jogadores, não é? Que os jogadores que jogavam o seu produto tiravam. Nem todas as indústrias estão neste estado de percepção do consumidor, diria eu. Tchau! E aí E aí E aí